Fala galera! Olha, vagas limitadas! Estou abrindo meu curso. Quem quiser fazer aula comigo individual, é só entrar em contato com contatojoanfilipe.com. Está aparecendo aqui na tela. E se você deseja ajudar o canal, não se esqueça de fazer um Pix aqui para esse QR Code que está aparecendo, para ajudar a gente com esse belo trabalho de resgate da música brasileira. Através desse Pix, você vai ter acesso a videoaula e a tablatura. Beleza galera? Obrigado a todos e conto com vocês! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri